Fala aí meus queridos, eu sou o Patife, gameplay de Diablo 4, velho, no último vídeo eu fui me falar, eu falei Diablo 4 Immortal, eu tô doidão, tá? É Diablo 4, e pra fechar essa série de Diablo 4, o que acontece, né? Hoje a gente vai ver aqui uma gameplay de Sorcerers, de Feiticeira, né, de Bruxo, e pra fechar, porque essa é a última gameplay de tudo o que já teve, assim, mano, já ao longo dos últimos anos, a Blizzard foi soltando bastante conteúdo do Diablo, Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume, não tá alto, já tá A Blizzard foi soltando bastante conteúdo de Diablo 4, o último conteúdo foi a gameplay de Necromancer e com isso eles fecharam todos os seis personagens E eu, com esse vídeo, fico atualizado em conteúdo com vocês pro lançamento agora do Diablo 4 e novos conteúdos Então essa gameplay aqui é lá da BlizzCon, e como eu sei que, mano, quando esse cara anuncia em 2018, 2019, uma gameplay de um jogo que vai lançar em 2022, 2023, a gente caga, a gente esquece, a gente ignora E nesse caso aqui do Diablo 4, agora eu senti que era um bom momento de voltar, pegar essas gameplays, acompanhar a evolução e amarrar tudo, certo? Então, hoje temos aí pra finalizar a gameplay de Sorcerer, o pessoal nos comentários, inclusive, eu vi muita gente falando Ah, você falou que vai jogar de druida, você falou que vai jogar de... eu falei que vai jogar de tudo, né? Pô, eu vou te falar, gostaria de fazer uma Sorcerer, uma maga, uma feiticeira? Gostaria, mas não vou não, tá? Não vou não Eu definitivamente devo jogar ou druida ou bárbaro, eu estou bem decidido com relação a isso, tá? O pessoal ficou um pouco na dúvida, e eu entendo, porque eu sou uma pessoa também que ficou um pouco na dúvida Mas deve ser, ou eu devo ir de druidão, ou eu... o druida tá muito legal nesse jogo, né? Com as... nossa, caraca, olha essa magia Adoro magia, adoro dano em área também, né? E eu acho que o druida vai ser versátil, sabe? Acho que é por isso que eu vou jogar de druida Se você não viu as gameplays, essa aqui também eu vou colocar agora... agora finalmente, eu fiz a playlist, tá? Eu vou deixar o link da playlist com todas as classes aí, é... no topo da descrição E assim você pode ir lá e ver as gameplays que a gente tem É legal que todas essas gameplays são nível 20, né? Falando nisso, deixa eu inverter a minha câmera, porque aí vocês podem ali ver também a barrinha de mana Pra ver como é que tá Então o mais legal, agora tem a playlist, você pode ver a gameplays de todos os personagens É... e é isso, mano, e agora de fato é só esperar o lançamento E novidades maiores do Diablo, conforme for saindo o review, as notícias, eu vou trazendo aqui pra vocês Certo? E assim a gente tem a cobertura completa de pré-lançamento E aí depois do lançamento pra frente, aí a gente conversa sobre que tipo de conteúdo vocês vão querer, né? Se vocês preferem que eu dê uma zerada rápida pra mostrar o conteúdo endgame Ou se vocês preferem dicas de onde achar coisas, enfim, a gente vai conversando conforme o tempo for passando, tá? Mano, personagem animal, né? Os personagens, aliás, do jogo estão muito bonitos, né? O design deles, eu já falei isso nos outros vídeos Mas se você não viu, eu gosto muito dessa pegada que tá tendo o Diablo Eu vejo semelhanças... é... eu vejo tipo, parece que é... Uma evolução do 3, mas uma evolução jogando um pouco pro 2 Assim, eu não sei porque... agora vai lançar a season nova do Diablo 3, inclusive Eu tava até afim de jogar pra talvez segurar um pouco da ansiedade pro Diablo 4 É... mas no final das contas, mano, principalmente porque... É... eu gosto muito... eu gosto muito do fato de que eu sinto que ele... Ele é uma evolução do 3, né? Visualmente, mas ele joga mais pra um visual mais antigo, né? Mais gore, mais obscuro, e eu acho que o Diablo tem que ter esse clima Aí a gente tá vendo um co-opzinho, né? Uma coisa que me pega muito no Diablo também, eu sei que algumas pessoas... Aliás, eu sei, não, muita gente me julga por causa disso Mas eu sou jogador de controle, mano Eu gosto de jogar Diablo no controle Eu não... eu sempre joguei, né? No mouse, teclado, os clássicos e tal Mas eu também tive uma experiência muito legal nos controles E eu acho que Diablo é um jogo que combina super com o gameplay É... no joysticks Cara, joysticks, como eu tô velho, né? Enfim, mas então esse... todos os vídeos eu pergunto Que classe vocês vão ser? Eu já vi que, mano, é bem variada aqui no nosso chat Mas eu tenho uma pergunta muito específica Você joga Diablo, mouse e teclado ou controle? Se você chegou até aqui nesse vídeo, é bom saber que você tá assistindo, né? Então eu sei que se puder essa resposta eu vou saber E se você puder responder aí vai ser bem legal pra gente ter essa métrica, né? Mano, eu não gosto muito Eu sou um pouco traumatizado com a mecânica de mana, tá? Em Diablo É... Enfim, então... É aquilo, né, mano? É só comprar as potesinhas de mana e ficar apertando um botão Mas eu não gosto muito, não, tá? Queria dizer que eu não sou muito fã, não É... De novo, eu gostaria de manjar Mas eu acho que definitivamente eu devo ir de druida Pera aí que o Buddy ficou maluco Segura aí Beleza, voltamos aí pra gameplay, né? Aí já estamos vendo mais um... Esses inimigos foram bem padrões, né? Eram as dungeons que tinham nessa BlizzCon Que o pessoal capturou essas gameplays, né? Agora o Buddy ficou bravo ali e começou a rasgar a cama dele Tudo bem, faz parte E... Mas é uma gameplay, mano Eu gostei muito Foi uma boa gameplay Eu queria ter tido a chance de jogar Se não me engano Eu fui nessa BlizzCon Mas eu não consegui o horário pra jogar o Diablo Tenho quase certeza que eu estava lá Mas eu não consegui o horário pra jogar Até porque eu fui um dia só Eu tava fazendo um outro evento Acabei conseguindo passar e entrar um dia Mas... Enfim, não tive... Não tive a chance de... De pegar o Diablinho pra jogar, né? Mas tudo bem, tudo bem Seguiremos Quem sabe aí... Ah, bom Logo lança, né? Logo lança, logo lança Tanto nem pensar mais nada Enfim, manos Eu gosto muito... Mano, de novo Visual do game Não tenho o que falar Eu gosto bastante da temática Eu espero ter bastante opções de personalização Acho que hoje em dia A gente tem que ter, né? Tipo, distribuição de interface Melhoria de jogabilidade Acho que tudo isso pra deixar a experiência do Diablo Mais confortável possível, né? E consequentemente a gente ir o mais longe possível A gente também tá vendo aí que essa... Que essa feiticeira, essa magra Ela tá com não tantas magias, né? Ela tem a tempestade ali de gelo O raio de choque A bola de fogo Parece que é uma onda... Aquela onda de choque que fica ao redor dela O cristal de gelo E o ataque básico Parece ali O ataque básico é o cristal de gelo E o ataque secundário dela É um ataque de chamas, né? Creio que aí talvez a gente veja Mais skills sendo usadas Talvez não Temos aí um... Player que pelo jeito não é muito fã não Mas ó, o gameplay bem basicona Tem alguém tankando Esquivinha a distância pra não tomar os danos de área Mas ó, só ataque básico pra matar o boss É de brincadeira, né? Você tem quatro habilidades Você não usar nenhuma É um tanto quanto frustrante Nesse tempo eu acho que ainda não tinha Aquela serpente de fogo De todos os gameplays que eu vi Eu não vi nenhuma serpente de fogo E é isso, né? Temos um jogador aí que opta por não usar as magias do mago, né? Eu sou um pouco suspeito Eu gosto de usar magia Mas tudo bem Não vamos criticar aí Aliás, essa gameplay é lá da Game Informer, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo Aí rolou, hein? Aí virou o quê? Uma bolinha de raios Deu uns TPzinho Explodiu Aí sim Aí estamos conversando Ou não Pode usar mais Hã? E burando o bicho Eita! Teve que desviar Aí ó, aí sim Agora estamos vendo skills Pode usar mais skills Os caras que economizar mana, velho? Será que se você saísse com a mana cheia Você ganha pra um brinde? Eu não tô entendendo Caraca, olha Vocês viram aquele cenário ali? Acabando O corpo e tal Caralho Isso eu acho muito maneiro, velho Principalmente se for depois Uma investigação e tal Aí ó Os sparkzinhos Essa magia também Tá dando pra ver Que usam bastante E ela finaliza ali Virando uma bola, né? De raio E explodindo Quando ela não tem inimigos Aos quais ela pode quicar, né? Ou ricochetear Acho que talvez fosse a expressão correta Caralho Aquele javalizão ali É maneiro, hein? A gente não tinha visto Esse javali gigante não, né? Essas criaturas árvorei Eu tinha visto Aquele javalizão ali Eu não lembro de ter visto não Ou será que vi? Não lembro Já foi tanta gameplay diabo aqui, né? Nem parece Nossa senhora É, mano Mas já tá me encaminhando Pro final da gameplay já Ah, tem 10 minutos Aí sim, hein? A bola de fogo Pô, a gente quer ver magia Mas enfim, mano Deu pra ver Não vou promulgar muito não É o último Agora é esperar Acompanhar as novidades E ir pra gameplay Me manda aí O que eu falei no meio do vídeo Só quem assistiu vai saber Muito obrigado por terem assistido Finalizamos Tudo que tava pra trás Agora é só olhar pra frente E pro diabo 4 que tá chegando É nóis Playlist na descrição Com todos os vídeos Caso você não tenha visto algum Um beijo Tamo junto E tchau É isso mesmo, né? Acabou Agora acabou Tenho certeza que acabou Eu já dei tchau antes Extra gameplay No real Sei que tá acabando Tem 10 minutos É, tem uns 20 segundinhos ainda Mas tudo bem Pelo menos já me despedi, né? Fico feliz Assim eu garanto Que eu não vou ter que dar tchau duas vezes Ah, eu tô hypado É nóis Tamo junto Até a próxima E tchau